Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Rita, trabalho com marketing digital, eu sou afiliada de produtos físicos digitais e hoje eu tô aqui na tela do meu computador, eu já quero te mostrar pra vocês o treinamento, o curso Tube Rei, o que mudou nele, o que eu consegui conquistar fazendo o treinamento do curso Tube Rei do Jefferson Coimbra. Então eu quero mostrar pra vocês, gente, e também as atualizações que teve dentro do curso, mas vai ter mais atualizações dentro do curso. Gente, aqui dentro do curso, no treinamento do Jefferson Coimbra, eu já tinha até mostrado esse treinamento aqui pra vocês por dentro, né, e eu quero mostrar aqui pra vocês, aqui tá o módulo de boas-vindas, resultados dos alunos, nichos lucrativos, de altinho aumentado, né, aulas, e aqui tem a criação, configuração de canal, pra quem não viu o vídeo, é, criando a capa perfeita, olha, aqui tem aqui, sem, olha só, esse aqui é um dos bônus, nem sem capas prontas pra você, criando a capa perfeita do seu canal, aula 1, aula 2, e aqui tem, é, pra você poder um download, pra você baixar, já as capas já prontas, pra você poder, é, já, as, me fala, ficar mais rápido, né. Aqui também tem, ó, cópias matadoras para o seu vídeo, então aqui tem roteiro pro teu vídeo, é, cópia para canal principal, ó, cópia para canal principal e cópia para, para vídeo review na prática. Então, isso aqui é muito bom, gente, pra gente tá começando agora também, tem uma cópiazinha, uma cópiazinha muito boa, ó, estudando os produtos, ó, surpreendo seus clientes, esse aqui também é um módulo também que já tinha, é, dado aqui, uma melhora, é, melhorou bastante. Aqui tem, ó, gravadores de telas, né, que aqui fala sobre mais aqui, é, fala sobre o Filmora, é, tem o Filmora, tem aqui o Alcan, então aqui tá, é, falando como é que você vai editar o Filmora, tudo certinho. Aqui tem aqui esse módulo 8 também, ó, é, gravando vídeos profissionais sem aparecer. Então, pra que que é o, o curso do YouTube Rei do Jefferson Coimbra? É pra quem quer viver de YouTube, é pra quem quer trabalhar com vídeo review, pra quem que tem um canal de nicho, então o curso YouTube Rei do Jefferson Coimbra, é pra você que quer mexer com o YouTube, então você vai aprender desde o básico, que é você criar o seu canal, a configurar o seu canal, e se você não quer mexer com vídeo review, essas coisas, tem, eu, é, você também consegue, é, usar todas as técnicas aqui. Eu trabalho com vídeo review, graças a Deus, já consegui fazer minhas, é, consegui fazer minhas vendas, é, através do, é, tudo aqui que tá no, 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 no treinamento do Jefferson Coimbra, e tem o meu canal de nicho que tá crescendo, então, assim, eu tô muito feliz, porque, é, eu aprendi muita coisa aqui dentro desse treinamento, é, principalmente o SEO, que pra mim era uma coisa que eu achava que era um bicho de sete cabeças, e eu aprendi muita coisa aqui dentro, então, pra você que quer trabalhar com YouTube, super indico o treinamento do Jefferson Coimbra. É, voltando aqui pros módulos, gente, aqui tem, ó, SEO viral, ó, posicionando seus vídeos em 24 horas, gente, e isso aqui realmente funciona, e você vai ver que tá tudo aqui em verdinho, porque eu já fiz todas as aulas, e toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu volto aqui pra poder assistir. Aqui tem um módulo novo, gente, que saiu, é, que é esse daqui, ó, bônus, método ranqueamento rápido, esse aqui é um dos módulos novos do treinamento, curso YouTube Rei, então, gente, aqui o Jefferson Coimbra tá ensinando a fazer, começo por aqui, conhecendo as estratégias pra você fazer, é, criando camineias para essas estratégias dos bônus de ranqueamento rápido, é, Black Red, é, é, Black Red parece estratégia, como comprar canais, também ele tá vendo aqui uma coisa que tem muitas pessoas que tão falando agora de compra de canais, você vai lá, adquire um canal, e você começa a colocar seus vídeos e revistas lá, ou se não você usa aquele canal pra você criar o seu canal de nicho, né, de autoridade, então, aqui ele tá ensinando como que faz isso, então, gente, aqui, esse módulo aqui, que é o bônus, método de ranqueamento rápido, é top das galáxias, não tem nem o que falar, gente, é top, 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 e aqui tem essa aqui, parcerias, né, com influenciadores, que eu ainda não assisti essas duas aulas, foi as únicas duas aulas que eu ainda não assisti, que você pode, ele ensina você a fazer, tem uma lista aqui secreta de parcerias com o YouTube e também com, é, Instagram. Aqui são as ferramentas, gente, importadas para ranquear seus vídeos, né, então, aqui dentro dessa ferramenta, você vai achar, de que modo, ferramenta para tags ocultas, né, ferramenta para duplicar o seu vídeo, se você trabalha com vídeo review e você gravou lá e você quer, não quer, quer, hoje, como se diz, essa semana, você gravou, semana que vem, você não vai dar tempo pra você gravar, você lá duplica o seu vídeo, tem como você fazer isso, é, esse aqui, gerador de views, que é um, é uma ferramenta que vai gerar visualizações nos seus vídeos, né, aqui também, ó, gerador de backlink, para fazer backlink no seu vídeo, divulgar seu vídeo em muitos mais outros sites, ferramenta também, para você criar logos que são editáveis, é uma novidade, é muito boa essa ferramenta, e aqui, o último módulo, que é o bônus, que é o Instagram, é, o Instagram, que foi quem fez esse módulo aqui, foi o Anderson AbkSys, né, então, esse aqui são, esses aqui são os módulos, gente, é, no total, são 14 módulos, se você, é, sentar para estudar, é, eu acho que você, você, em menos de 15, 20 dias, você consegue fazer o treinamento todo, né, porque são aulas rápidas, práticas e direto ao ponto, então, gente, é, pra mim, o que que melhorou, o que mudou para mim, é, eu consegui, eu vou entrar, e vou entrar aqui no YouTube, e eu quero mostrar para vocês, aqui, é, vídeos meus, que eu consegui rankear, que já estão posicionados, já faz bem tempo, né, e estão me ajudando bastante, então, aqui, eu vou digitar aqui, Lumine, deixa eu digitar aqui, Lumine 5, ó, Lumine 5, eu tô aqui na aba anônima, você entra aqui, e eu já tô aqui, você tá vendo, ó, é, eu tô aqui, aqui, olha, um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, eu tô aqui em sétimo lugar, esse vídeo aqui, é, faz quatro meses, eu continuo posicionada ainda, tô na primeira página do YouTube, tem outro vídeo também, que eu falo aqui também do site médio, é, que eu também tô posicionada também, deixa eu ver se é esse aqui, site médio, é esse, eu, olha, eu continuo aqui também, olha, faz quatro meses, então, eu estou aqui, é, então, isso é uma coisa que, e meu canal vem crescendo muito, gente, usando aqueles, aquele módulo de rankeamento rápido, é um módulo muito bom, que eu tô conseguindo, é, posicionar mais os meus vídeos, então, gente, assim, é, tem, eu tenho vários vídeos meus posicionados, graças a Deus, né, é, graças a Deus, é, através de todo aqui, principalmente desse módulo aqui do SEO, rankeamento, esse módulo aqui de SEO, que eu tô, vem, aplicando, desde quando eu comecei o meu canal, desde quando eu comecei o meu canal, é, no YouTube, eu venho aplicando o módulo, esse, todo o passo a passo do Jeff Socorino, que é o módulo de rankeamento, né, de como posicionar seus vídeos, então, isso tá me ajudando muito, 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 e eu tô muito feliz, porque, é, é, é uma coisa que eu queria muito, gente, era aprender como trabalhar com o YouTube, eu vou entrar aqui no meu canal, esse aqui é o meu canal, então, é, e aqui, eu vi, eu vi que vem melhorando bastante o meu canal, então, é, a posições do meu canal, dentro do rankeamento, ele veio melhorando bastante, tantas as visualizações, também, então, é, o treinamento do Jeff Socorino, é, pra quem que é? É, pra quem que é, viver de YouTube, que é aprender como funciona o YouTube, o treinamento do Jeff Socorino, não é, pra você que não quer pôr a mão na massa, pra você que tem preguiça de estudar, e de colocar em prática, então, gente, esse foi o meu recadinho de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer coisa que vocês, que quiser tirar dúvidas sobre o treinamento do Jeff Socorino, tem aqui abaixo o meu WhatsApp, ou pode deixar aqui na descrição do vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, venha fazer parte do meu grupo VIP, no Telegram, aonde tem um mini curso do treinamento YouTube Rei, eu vou só centrar lá dentro e você pegar esse treinamento, tem lá no meu grupo VIP, então, esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.